Os atores mais fortinhos sempre fizeram sucesso no mundo do entretenimento. E isso vem desde 1927 com o clássico Gordo e o Magro. Porém, seja por problemas de saúde ou para mudar o visual, alguns atores se dedicaram à rotina fitness e ficaram totalmente diferentes. Conheça hoje as celebridades que perderam peso e ficaram irreconhecíveis. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube? Hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá! 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa aí nos comentários perda de peso que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo! Uma grande quantidade de pessoas já experimentou a sensação de perder peso ao longo da vida. Muitas obtêm sucesso rapidamente, enquanto outras batalham durante anos e nunca conseguem diminuir uma grama sequer. Felizmente, esse não é o caso da atriz Gabor S. de B, que emagreceu consideravelmente nos últimos anos. A atriz ficou famosa em meados de 2009, quando estrelou o filme Preciosa, uma história de esperança, que conta a trajetória de uma menina que teve a vida bem sofrida e que conseguiu fugir dos problemas através dos estudos. Achei bonito, viu? Tá lindo! Desde então, ela participou de diversos outros filmes e séries, como por exemplo, American Horror Story e Roubo nas Alturas. Mas depois de passar um tempo afastada das telinhas, ela decidiu que seria a hora de mudar de vida e dar aquela afinada marota. Gabor Ray revelou em entrevista que a sua primeira alternativa não foi realizar uma cirurgia para ajudar na perda de peso, mas que com o passar dos meses e com a falta de resultados que os seus exercícios estavam dando, ela decidiu que o melhor seria se submeter ao ato invasivo. Depois de algum tempo em regime severo, com exercícios pesados de 3 a 4 vezes por semana e mais uma rotina de natação, a atriz já conseguiu emagrecer mais de 80 quilos e conta que nunca se sentiu tão bem consigo mesma. Agora vamos ver um pouco mais do seu antes e depois. Solange Almeida é um exemplo de quem se dedica, consegue alcançar o tão desejado corpão. Se você não lembra dela, a musa marcou a trajetória de muita gente cantando com os aviões do forró. A cantora chegou a pesar mais de 110 quilos, mano, quando tomou a decisão de fazer uma cirurgia para ajudar na perda de peso. Isso aliado a muito esforço, exercícios pesados e uma disciplina de dar inveja fez com que hoje em dia parecesse praticamente outra pessoa. Com 55 quilos a menos, a artista surpreendeu seus fãs. Ela também revelou que a bariátrica não foi a única cirurgia que precisou fazer, pois ficou com muita pele flácida. Caramba, isso que eu chamo de uma mudança radical. Se você, assim como eu, era um grande fã de televisão, com certeza deve se lembrar do seriado As Visões da Raven, estrelado pela atriz Raven Simone, que conquistou os nossos corações com seu jeitinho atrapalhado de fazer as coisas. Depois do fim da série, ela decidiu que era hora de mudar de vida e entrou em um processo de emagrecimento rigoroso, que fez com que ela perdesse 70 quilos, mas a atriz não revelou o quanto ela perdeu no total. Em 2011, ela apareceu extremamente magra em um evento beneficente, dizendo que era muito feliz com as suas curvas, mas que já estava na hora de mudar seu estilo de vida e se tornar mais saudável. Contudo, atualmente ela está mais gordinha novamente e parece que nunca esteve tão feliz. Afinal de contas, ela se casou e daquela engordada básica faz parte. O MC Bin Laden, definitivamente, é mais um que entra para a lista de pessoas que não são feias, apenas não possuem dinheiro, pois depois que as suas músicas se tornaram sucesso no Brasil, ele conseguiu perder uns bons quilos e atualmente está um pitelzinho, segundo a minha tia. Em entrevista, o funkeiro contou que está muito feliz pelo seu emagrecimento e que tudo em sua vida melhorou, não apenas o seu relacionamento com as pessoas, mas também a sua qualidade de vida. Por enquanto, sabemos apenas que MC Bin Laden conseguiu emagrecer 50 quilos nos últimos meses, tudo isso apenas com dietas e exercícios, mas o que agora ele está pensando em realizar uma cirurgia para retirada do excesso de pele? Vejamos agora algumas fotos do cantor para comparar o antes e depois do seu emagrecimento. O padre Marcelo Rossi, definitivamente, é um dos padres mais queridos e carismáticos que temos aqui no Brasil, e até mesmo quem não é religioso gosta do sacerdote. Exatamente por isso que tantas pessoas se compadecem com a sua história de emagrecimento, que apesar de ser inspiradora, também é um pouco triste. Há alguns anos, o padre tinha uma estrutura corporal completamente normal e proporcional para sua altura, mas infelizmente, ele veio a sofrer um acidente que o colocou em uma cadeira de rodas durante 6 meses, o que fez com que ele ganhasse alguns quilos. Pouco tempo depois, ele acabou perdendo seus 3 cachorros e por conta disso desenvolveu uma depressão severa. Ele começou a emagrecer, emagrecer, o famoso efeito sanfona, ou seja, foi acometido por um período de extrema tristeza e angústia, e isso fez com que ele ficasse mais gérrimo. Na fase em que estava no seu período mais magro, ele pesava apenas 60 quilos, e se alimentava exclusivamente de hambúrguer e alface. Muitas pessoas se assustaram ao ver Marcelo Rossi em um estado tão debilitado, e felizmente, ele começou a superar sua depressão e recuperar um pouco de peso, e também fazer exercícios para melhorar sua estrutura corporal. E é aí que chegamos na terceira, e para muitos, sua melhor fase, a do padre musculoso. Depois de enfrentar tantos altos e baixos, Marcelo está finalmente feliz com seu corpo. Vejamos agora uma comparação entre as 3 fases do padre. Caramba, esse cara é um exemplo de fé e também de vida. Você com certeza deve conhecer o humorista Leandro Rassum, pois ele já protagonizou diversas comédias brasileiras como Zorra Total, Até Que a Sorte Nos Separe e O Candidato Honesto. Nesse período, algumas pessoas achavam que ele era engraçado apenas por ser gordinho, mas recentemente podemos ver que a perda de peso não afetou em nada a sua carreira. No ano de 2014, Leandro Rassum se submeteu a uma cirurgia bariátrica que o ajudou a emagrecer, e aliado a uma dieta rigorosa e exercícios físicos, o ator conseguiu emagrecer mais de 60 quilos, e decidiu não realizar nenhuma cirurgia reparadora no seu corpo, apesar de ter colocado um botoxinho maroto e ter feito a harmonização facial para arrumar as bochechas, que ficaram caídas após o emagrecimento. Atualmente, Leandro está morando nos Estados Unidos, e mantém uma vida ativa por lá para se manter sempre em forma. A Délia é uma cantora conhecida mundialmente por suas músicas marcantes, fortes e que nos fazem chorar com saudade da morena. O que muitas pessoas devem ter percebido é que ela ficou alguns anos longe dos palcos e voltou muito, mas muito magra, deixando todo mundo de boca aberta. A cantora, assim como diversos famosos, aderiu à dieta do Surt Food, que é um processo de emagrecimento que identifica o gene da magreza no corpo, e, posteriormente, monta-se um cardápio para fazer a ativação desse gene. Mano, olha que loucura! Unindo essa dieta milagrosa com uma rotina de exercícios rigorosos, a cantora conseguiu emagrecer mais de 45 quilos e está na sua melhor forma. Lembrando que a Adele não precisou realizar nenhuma cirurgia para conseguir perder peso, e, na realidade, está muito feliz com seu corpo atualmente. Vejamos algumas fotos da cantora quando ela ainda estava acima do peso, e agora que está mais magra, a fim de fazer uma comparação da sua perda de peso. Aqui temos mais um dos grandes atores que marcaram nossa infância. Ele participou do seriado Drake e Josh, e ficou muito famoso pelas travessuras que fazia e pela frase O ator entrou em um processo de emagrecimento bem rigoroso já no finalzinho da série, com exercícios físicos e ajuda profissional. Ele conseguiu eliminar cerca de 30 quilos e nunca esteve em tão boa forma na sua vida. Atualmente, ele é referência quando o assunto é pessoas que conseguiram emagrecer muito sem precisar de cirurgia, e se tornou um grande influenciador nesse quesito. O engraçado é que ele tem um canal aqui no YouTube onde come besteira e sempre em grande quantidade. Como ele consegue manter o peso, mano? Por favor, Josh, me conte o seu segredo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manak X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.